Eu tenho um estúdio, um estúdio de investigação de RACI. Nós temos RACI, o uso de senão, e a maneira que nós estamos instituindo um grupo de profissionais para analisar a situação e conhecer o RACI, ele é meu. Não tem nada de ver com a família de RACI, que é muito apreciado, muito valorado e coragem, com a maneira que nós estamos atuando para entregar na BEL e RACI e o problema que nós temos. Apenas um ano que está na Rúba, é um problema com um docente de holandês, que nós estamos atuando na escola de MAVO, é um treco na BEL e RACI. Então, nós estamos atuando aqui, para um ano largo, é uma curva de atenção para nós estarmos por um lugar e mesmo metá-lo aqui. Então, se me avisa, se nós temos que apreciar isso também, porque se nós estamos atuando um holandês, então, não está pagado, mas, eu acho que o RACI, faz um currículo de HOPI interessante, que eu me avisa su esse HOPI a atuando. Então, se nós temos que atuando esse tipo de gente, a roupa.